Recanto da Paz É isso aí, galera Hoje está uma tarde de sol Muita chuva teve esses dias Ó, a Sabrina Pingo, para de latir Na bezerrinha O Pingo A Piu Piu, que está com filhotes, né Piu Piu? O Beethoven, o cachorro chocolate do sítio E lá E lá Meu marido, feliz da vida pescando a porta da cozinha Hoje está bom por acaso que Parou um pouco a chuva Estava chovendo muito aqui Não tinha nem jeito de sair assim Fora de casa Mas hoje está Beleza É isso aí, galera Vamos dar uma olhada aqui no açude Como é que está Tudo ok Tudo em cima do pedido Ó, Chumbadão Olha aqui, gente Chumbadão, Sabrina Pingo, Piu Piu A Piu Piu deixou os filhos e vem passear Está muito arteira, Piu Piu Tem que cuidar dos filhotes E o Beethoven Olha aqui, gente Minhas plantinhas Pé de pitanga Salsinha Salsinha Pimenta Pimenta Aqui a gente fez banco de pneu Pois terra e cimento Pode ficar no sol e na chuva Que não tem problema Olha lá, todo feliz pescando É isso aí, galera Falou Até mais ver Tchau 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 Tchau